Fala, galera! DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos ensinar pra vocês como você fazer o toque duplo especial com qualquer jogador. Pra você que já é mais veterano no game, você sabe que tem três tipos de toque duplo aqui no eFootball, né? Aquele toque duplo que o jogador não sabe dar o toque duplo, o toque duplo normal e o toque duplo especial. Então, nesse vídeo, você vai aprender como você fazer o toque duplo especial com qualquer jogador. Aquele jogador que você quer fazer ele dar o toque duplo especial. Então, nesse vídeo, você vai aprender. Antes de mais nada, se for possível, meu amigo, já chega nesse vídeo subindo seu like, maroto, mano. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo. Você está no canal certo. Só falta agora você se inscrever aí embaixo. Onde já está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E o Derrizão também tem um canal secundário. Falta você se inscrever lá no nosso canal secundário, mano. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo. E no comentário fixado, beleza? Então, vem com o Derrizão e vamos conferir como você fazer o toque duplo especial com aquele jogador que você quer fazer, mano. Então, vem com o Derrizão, galera. Vem comigo. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que você tem que saber é que toque duplo é um drible. E pra você poder executar esse drible, o jogador tem que ter certas habilidades. Vou dar o primeiro exemplo aqui pra vocês de um jogador que não tem a habilidade toque duplo, tá? Pro jogador poder fazer esse drible toque duplo, ele tem que ter a habilidade toque duplo. O Romário aqui é um exemplo, né? Esse Romário Big Time, de um jogador que não tem a habilidade toque duplo. Você pode ver aqui na habilidade do jogador, aqui embaixo, ó. Você pode ver que o Romário, ele não tem a habilidade toque duplo. Quando eu executo o comando do drible toque duplo, olha só como o Romário vai fazer o drible. Olha só como ele vai executar esse drible. Confira comigo. Você acabou de conferir com o Romário aí um toque duplo de um jogador que não tem a habilidade toque duplo. Viu que saiu um drible lento, muito ruim, né, rapaziada? Agora eu vou mostrar pra vocês o toque duplo com um jogador que tem a habilidade toque duplo. O Denilson. Ele vai fazer o toque duplo normal, ainda não é o toque duplo especial, tá? Vocês podem ver aqui embaixo, ó, na habilidade do jogador, tem a habilidade toque duplo. Então, você vai ver que o toque duplo do Denilson, o drible, vai sair melhor esse tipo de drible toque duplo. Mas ainda não é o toque duplo especial, tá? Vem conferir com o DR como é o toque duplo de um jogador que tem a habilidade toque duplo. Vem conferir comigo. Como vocês acabaram de conferir aí, o Denilson, ele faz apenas o toque duplo normal, né? Não é o toque duplo especial. Como eu expliquei pra vocês agora há pouco no vídeo, pro jogador conseguir fazer o toque duplo especial, ele tem que ter um conjunto de três habilidades, que são elas habilidade toque duplo, habilidade elástico e habilidade controle com a sola. Você pode ver aqui embaixo da minha câmera aqui, ó, e o Denilson, ele tem apenas a habilidade toque duplo e habilidade elástico. Está faltando a habilidade controle com a sola, né? Por isso que ele não faz o toque duplo especial, ele faz apenas o toque duplo normal. Então eu vou doutrinar a sabedoria dele com a habilidade controle com a sola, tá? Vou apertar aqui quadrado, doutrinar a sabedoria. A DR, eu não sei doutrinar a sabedoria. Está aparecendo no card aqui em cima aqui, ó, um vídeo que eu ensino você a doutrinar a sabedoria de outros jogadores, tá? Pra esse vídeo aqui não ficar tão longo, tem um vídeo aqui, ó, aparecendo no card, que você aprende a doutrinar a sabedoria. Eu ensinei aqui esse jogador Baltazar de la Rosa o controle com a sola e vou passar esse controle com a sola, essa habilidade pro Denilson, tá? Vocês viram no vídeo de exemplo que eu dei aí pra vocês, que o Denilson fazia apenas o toque duplo normal, né? Agora vocês podem ver aqui que ele tem a habilidade, ó, toque duplo, a habilidade elástico e eu acabei de doutrinar a sabedoria dele com a habilidade controle com a sola. Então agora ele está com as três habilidades pra poder fazer o toque duplo especial. Vamos conferir com o DRzão como ficou o toque duplo do Denilson agora? Vem comigo! Então galera, voltamos aqui, olha o Denilson agora como ele está fazendo o toque duplo, ó, agora ele está fazendo o toque duplo especial, mano. Coisa que ele não fazia antes, porque ele não tinha o conjunto das três habilidades, olha só o Denilson show, ó, olha só rapaziada. Aí você deve estar perguntando assim, ah, DR, tá bom, como eu faço esse drible? Eu pensei que você ia ensinar nesse vídeo, mano, já tem um vídeo específico aqui no canal que eu ensino a fazer esse drible aqui, mano. O toque duplo, que eu chamo de levitada. É só você assistir esse vídeo que está passando aqui em cima aqui, ó, que eu ensino o drible toque duplo, tá, mano? É simples, rápido e fácil, ok? Então pessoal, lembrando, na descrição e no comentário fixado desse vídeo, tem aqui o link do vídeo que eu ensino a doutrinar a sabedoria para você ensinar a sabedoria para o jogador. E também tem um outro link ensinando você a fazer o toque duplo, tá? O toque duplo normal ou o toque duplo especial é do mesmo jeito, tá? Só o jogador ter essas habilidades específicas, ok? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coisa simples, mano, lembrando, para o jogador poder fazer a habilidade especial, toque duplo especial, ele tem que ter um conjunto de três habilidades. Toque duplo, habilidade elástico e habilidade controle com a sola. O único jogador que dá o toque duplo especial sem precisar das três habilidades é o Neymar. Você pode ver que o Neymar, ele tem a habilidade toque duplo e habilidade elástico. Ele não tem a habilidade controle com a sola e ele faz o toque duplo especial. Não sei porquê, esse é um drible específico do Neymar que ele nem precisa do controle com a sola, tá? Mas é só o Neymar. Qualquer outro jogador que tenha apenas a habilidade toque duplo e habilidade elástico sem o controle com a sola, ele não vai conseguir fazer o toque duplo especial. ADR, meu jogador tem o toque duplo e tem o controle com a sola, mas não tem o elástico. Também não vai fazer. ADR, meu jogador tem o elástico e tem o controle com a sola, mas não tem o toque duplo. Também não vai fazer. Você tem que fazer a junção dessas três habilidades pra você poder conseguir fazer o toque duplo especial, tá? Então, se for possível, mano, sobe o like nesse vídeo que ajuda demais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui no canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, se inscreva aí embaixo. Onde está escrito em inscrever-se, ativem o sino, coloquem todas as notificações e nos sigam também no nosso canal secundário. O link do nosso canal secundário está aí também na descrição desse vídeo e no comentário fixado, tá rapaziada? Então, como sempre, derrizão, traz novidades aqui pra vocês da Playstation. Você aí que joga no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não tem a PSN Plus assinada no seu console, você está deixando passar vários benefícios topzeras demais. Playstation Plus tem três planos muito show de bola pra você poder assinar. Sendo eles plano essencial, que te dá muitos benefícios, plano extra, que te dá mais benefícios ainda e aquele plano mais top, que te dá muito e muito mais benefícios, se chama PSN Plus Deluxe, tá? Hoje eu vou falar um pouco da PSN Plus Deluxe, sobre os benefícios da PSN Plus Deluxe. Quais os benefícios? Além da PSN Plus te dar todos os benefícios da aba essencial e da aba extra, te dá todos os benefícios, ele te dá mais um catálogo de jogos clássicos. Jogos de PS1 e PS2 lá da antiga, mano, gratuito pra você poder baixar, mano. Então tem muito jogo de PS1 e PS2 pra você poder baixar grátis. Aquela nostalgia braba, você assinando aqui a PSN Plus Deluxe, você tem. E mais, você também assinando a PSN Plus, você pode ter aqui, né, avaliações em jogos. O que é avaliações em jogos? Vamos supor que você quer baixar aqui, que você quer comprar o Good of War Ragnarok, mas você tá com medo de comprar o game e não gostar, mano. Se você for PSN Plus Deluxe, você consegue jogar o jogo por 3 horas grátis, mano. Isso mesmo. 3 horas grátis sem precisar pagar nada, só você ser PSN Plus Deluxe. Gostou do game? Jogou há 3 horas, mano. Gostou? Vai lá e paga R$349,90 e compra o game completo. Não gostou, mano? Economiza essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina a PSN Plus aí, Deluxe, Extra ou Essencial, que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.